Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma correção. Estamos de volta às aulas, certo? Ainda a longa distância, ainda através das videoaulas, mas acreditando que em breve estaremos juntos, certo? Vamos hoje corrigir os dias 3 do 8 e 4 do 8, as disciplinas de português, história, ciências e matemática. Então, vamos lá! Dia 3 do 8, a disciplina de português, em língua portuguesa. Nós trabalhamos os sinais de pontuação, trabalhamos o ponto final, interrogação e exclamação. Então, está aqui na página 25 a pergunta, qual sinal de pontuação foi utilizado para finalizar as frases do início do texto? Contorne a resposta correta, de acordo com o que foi trabalhado no texto, sim, é exclamação. Muito bem! O ponto de exclamação é usado no final de frases, para indicar emoções, espanto, surpresa e empolgação. Continuando na questão número 5. Essa questão número 5 está propondo para você brincar com o material complementar, o jogo da pontuação. Só que nesse momento nós não vamos trabalhar ele, certo, crianças? Então, continuando, a questão número 1 é para você completar uma anedota. Então, vamos lá! Na escola, a professora pergunta, quantas patas tem o cavalo? Então, se ela está perguntando, é interrogação. A criança responde, quatro, ponto final. Outra pergunta, por isso, como se chama? Interrogação. Quadruple, ele responde, ponto final. Muito bem! E você, quantos pés tem? Pergunta. Então, é o quê? Interrogação. Ele responde, dois, ponto final. E como se chama? Interrogação. Serafim. Exclamação. Admiração. Certo, crianças? Continuando, nós vamos agora para a correção de história. Em história, crianças, na página 250. Então, vamos lá! Temos a questão número 1. Escreva a primeira letra de cada desenho a seguir e descubra um direito garantido a todas as crianças e adolescentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Isso mesmo, criança! Direito a ter família. Foi trabalhado bastante esse direito dentro desse tema, certo? Então, vamos lá! Continuando, crianças! Na questão número 2, faça um desenho para representar o direito que você descobriu na questão acima. Depois, produza uma legenda para o seu desenho. Ou seja, você vai escrever um texto simbolizando o que esse desenho significa. Certo, crianças? Continuando agora, nós vamos para a correção do dia 4 do 8, na disciplina de Ciências, certo? Em Ciências, crianças, na página 194, nós vamos observar essa imagem que fala que alguns peixes se alimentam dos frutos das plantas, encontradas principalmente na beira de rios e lagos. Essas plantas vivem em áreas que ficam alagadas durante parte do ano, fazendo com que alguns frutos fiquem sob a água. Veja o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui um pacu. O pacu é um peixe que se alimenta dos frutos de uma palmeira, conhecida como tucumã. Após consumir o fruto, o pacu libera a semente da palmeira na água, crianças. Então, vamos aqui para a questão A. Qual é a importância do pacu para a palmeira tucumã? Qual que é a importância? Ele auxilia na dispersão das sementes da palmeira. Uma vez que quando os frutos estão sob a água, os peixes são um dos únicos animais que a alcançam. Questão B. Qual é a importância da palmeira para o pacu? A palmeira fornece alimento, frutos para o peixe. Certo, crianças? Questão C. Quando cai na água, as sementes podem ser carregadas pela água do rio. No entanto, os pacus carregam as sementes da palmeira para locais que a água não é capaz de levar. Agora, a pergunta. Qual a importância do pacu nessa situação? Então, qual que é a importância? Nessa situação, o pacu favorece a dispersão das sementes da palmeira em diferentes áreas do ambiente. Inclusive, em áreas que outros agentes dispersam. No caso, a água não é capaz de levar. Certo, crianças? Então, agora, continuando na disciplina de matemática. Em matemática, do dia 4 do 8, nós vamos trabalhar na página 103, com material dourado. Então, vamos lá. Na questão número 1. Complete cada item de acordo com o número representado. Crianças, lembrando, nós trabalhamos cubos, barras e placas. Então, fazendo a representação desse material dourado, nós temos o número 300, que são as placas, as barras nós temos 5, que representa 50 e os cubos 4. 4, certo? Então, somente isso. Muito simples. Agora, na questão B. Para você escrever por extenso, qual é a numeração que você consegue identificar no material dourado? 439, representando isso em número, já tenho 400, mais 30, que são 3 dezenas, e mais 9, que são 9 unidades. Então, unidades, 9, você vai colocar o número 9. Dezenas, tenho 3, que são 30, 30 unidades. E, dentro da ordem das centenas, são 4 centenas que representam 400 unidades. Certo, crianças? Então, nós concluímos a correção dos dias 3 do 8 e 4 do 8. Essa foi a nossa correção, nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença e até a próxima!